Olá, esse vai ser outro daqueles vídeos que eu não vou editar e eu não vou editar porque na verdade eu tô sem editor no computador, eu tive que formatar ele recentemente e ainda não instalei o Premiere, então lamento, também porque é um vídeo que eu queria colocar algumas coisas muito pontuais, muito rápidas e eu não queria ficar me alongando muito, então não tem necessidade, digamos assim, de eu passar no editor. Isso supondo que eu fale tudo de maneira linear e concisa, que é muito pouco provável porque sou eu. Mas enfim, eu tô um pouco desaparecido, muito mais desaparecido do que eu gostaria de estar. Tô falhando muito nas coisas que eu quero estar fazendo, o que é um problema porque são coisas que eu quero fazer e eu não tô fazendo, então, né, temos um problema aí, na verdade temos alguns problemas. problemas. Tenho tido alguns problemas de ordem emocional que não convém entrar em detalhes aqui e, enfim, talvez dê pra dizer que a razão desses problemas é o fato de que eu não tô conseguindo colocar a cabeça num lugar. Eu tô perdido e a deriva, pelo menos eu me sinto a deriva e não consigo ir pra algum lugar. Simples. E aí, por não conseguir ir pra algum lugar, eu não me sinto bem, óbvio, porque eu sei que eu não deveria estar na deriva, só que nem sempre eu reajo da melhor maneira com relação a isso. no último domingo, eu acho, na última madrugada de segunda, eu acho, eu bebi um pouco mais do que seria saudável, talvez. E aí entrei num impulso de fazer coisas e querer fazer coisas, querer, enfim, resolver coisas, realizar, criar, né? E aí, cara, nem sei como falar isso. Se bem que acho que isso não foi na madrugada de segunda, talvez tenha sido na madrugada de terça, eu não sei. Os dias pra mim são todos iguais e isso acho que é um sintoma de estar me sentindo a deriva, porque eu acabei a faculdade, então agora eu tô extremamente ocioso, entregando currículos, mas assim, extremamente ocioso no resto do tempo. E por conta disso, sei lá, todos os dias parecem o mesmo dia pra mim, e não faz diferença, sabe? Bom, enfim, eu bebi um pouco mais do que eu devia, e aí eu achei que seria uma boa ideia tentar fazer alguma coisa, e aí talvez vocês do canal não saibam, na verdade isso é uma coisa meio oculta da minha vida, mas eu tento, tenho muita curiosidade por mixar música, por fazer, enfim, por saber ser DJ, digamos. E eu inclusive tinha uma controladora, uma mid-controller, que, enfim, vocês não vão saber qual é porque eu não vou editar o vídeo, e eu não vou pegar a caixa dela agora porque vai dar muito mais trabalho do que eu gostaria de ter, e eu tô divagando. Então, eu tinha uma mid-controller, e enfim, eu tentei, digamos, colocar ela pra funcionar, digamos assim, nesse rolê que eu estava mais bêbado do que eu deveria estar. Por alguma razão eu não consegui fazer ela funcionar. E aí, muito parecido com o dia que eu joguei o meu celular no chão, que eu não tenho memória de ter decidido jogar o celular no chão, foi uma coisa que só aconteceu porque saiu ao meu controle, ao meu controle consciente, eu destruí a minha controladora, né, porque eu não consegui fazê-la funcionar. E, de novo, eu agi como um idiota, muito provavelmente por não estar num estado consciente, mas, enfim, não é uma justificativa plena pra fazer esse tipo de coisa. e, óbvio que eu me arrependi depois, enfim, enfim, whatever. O fato é que tá feito, né, já me fodi, já me arrependi, não vai adiantar nada me arrepender, não vai trazer de volta o que eu quebrei. E... sei lá. Não sei. Eu precisava colocar isso em vídeo e expor isso pras pessoas na internet pra me sentir um pouco mais idiota pelo que eu fiz, né. E é isso. Então, não sei. Não sei. Não tenho muito mais o que acrescentar, assim. Eu tinha um Cauê no PC pra sair amanhã. Não vai. Porque não tenho editores instalados no computador. Daria tempo? Daria. Mas... Não sei. Não sei. Não sei. Realmente não sei. Enfim. Dá tempo. Mas... Não sei se eu tenho energia pra isso. Não sei se eu... Não sei se eu quero, sabe, me dedicar a isso. Colocar... Sei lá. Já estou me sentindo incompetente. Tenho medo de tentar fazer acontecer pra amanhã e me sentir mais incompetente por não conseguir. E aí você percebe que, pela maneira como eu tô falando, eu já estou presumindo que eu não consiga. o que eu acho errado porque eu poderia. Como eu falei, eu tenho tempo hábil pra isso. Mas... Enfim. É isso, eu acho. Essa é a razão básica, assim, do meu sumiço. Eu tô me sentindo um idiota por tudo. Pelas coisas que eu fiz e não devia. Pelas coisas que eu não fiz e devia. Pelas coisas que eu quero, mas tenho receio por alguma razão idiota. Enfim. Por estar à deriva e por meio que não saber o que fazer a seguir. e ficar me questionando o tempo todo se o que eu tô fazendo é certo, se é errado, se eu devia... tomar outro rumo, se eu devia tomar outras decisões que não são as que eu estou tomando. Enfim. É isso. Eu acho. Então... Eu vejo vocês na próxima, se eu não tiver me matado até lá. Não literalmente, mas talvez literalmente. A gente nunca sabe, né? É... É isso. Eu acho. Desculpa tomar o tempo de vocês. Ao mesmo tempo obrigado por terem dado o tempo de vocês. E é isso. Obrigado. Até a próxima.